Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai nosso que nos céus, é para respecá-nos, é para reconcá-nos, é para reconcá-nos. É para toda a autoridade, toda a glória e toda a loungura, desde todo o tempo e todo o tempo. Amém. 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 Amém.